Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! A notícia acontece com certeza. No sentido possível, seu parceiro sempre, Fabiano Cavalari aparece, não tentando estourar a luz, o nosso caderno, que até terminou, as fichas, o lápis, estamos no domingo, domingo de Ramos, que a Igreja Católica Apostólica Romana celebra, está nos estourando aí. 24 de março de 2024, Alô, Cláudia, de Cotia, São Paulo, um beijo para você! E tem assuntos aí que ficaram, assuntos que chegaram, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se isso era junto. Pois é, domingo de Ramos, como já falei nas gravações anteriores, no caso, em que o nosso Senhor Jesus Cristo chega a Jerusalém, montado num jumentinho, apoiado pelos seus apóstolos, e o povo colocava Ramos, acho que de Oliveira, ou Ramos, enfim, pelo caminho para juncar a estrada, né? Colocar no caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo passar. Bom, vamos aos assuntos, agradecendo a vocês que estão conosco. Bom, na próxima página do caderno, na continuação, boa noite, lembrando que amanhã, quando foi postado, no caso, a luz estourando aí, meu filho, sexta-feira, olha só, vai bagunçando a nossa câmera, não pode. No caderno, olha só, temos, quando foi postado até então, a Via Sacra, às 20 horas, na capela. Uma mensagem de texto, que foi compartilhada por James Stand, no grupo de WhatsApp, Missa Tridentina Recados, na quinta-feira, dia 21 de março de 2004, às 21h17. Meu comentário é exclusivo, o endereço da paróquia. Nossa Senhora de Lourdes é Rua Major Claudiano, no 1488 Centro Franca, e no prédio da Antigo Nesp. Parabéns, Trancanos, por valorizar a tradição. Negou valor? Tem mais, aqui na bota.